Olá, você ativou os dados móveis do celular e ao navegar na internet não funciona. Vou dar algumas dicas que possa fazer voltar a conectar na internet. Vá em menu configurações do dispositivo e em gerenciamento de cartão SIM e toque sobre o chip da operadora a ser utilizado os dados móveis da internet e toque em seleção de banda. Marque a primeira opção LTE que utiliza a tecnologia 4G. Volte para a tela anterior, vá em dados móveis e toque no chip da operadora que deseja utilizar os dados móveis. Pronto, os dados móveis vai ser ativado, volte para a tela inicial e verifique se a internet está funcionando. E se a internet estiver funcionando não precisa prosseguir com a próxima dica. Só prossiga se não estiver funcionando. Vá em menu configurações novamente do dispositivo e em redes móveis. Se estiver ativado a opção Dados em Huamingo, desative. E toque em pontos de acesso. Marque os dados de ponto de acesso da sua operadora de internet. Se não funcionar toque em restaurar padrão. Após ter feito essas dicas e não tiver voltado a funcionar a internet de dados móveis, reinicie o celular. É bem provável que volte a funcionar. O vídeo te ajudou? Se sim, deixe seu like. É novo no canal. Então inscreva-se. E sejam bem-vindos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Fui, grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho